Menina de coração partido, que creio vivo e mais amor bandido, Vosso coração se dolorido, que creio mais... Pessoal, boa tarde, boa noite, até dependendo do meu sonho de vídeo, eu saí com o Rubem Teixeira, ele foi selecionado na CVMA, na pista de revelação, você fala com o Rubem, essa pasta serve um corte sobre o Rubem, e eu saí com o motivo, eu senti a volta no Rubem Teixeira. E aí mano? Antes de tudo, parabéns para você estar na CVMA. Obrigado. Não está sentindo nem a pessoa que está, é zona que está. Para quem sabe, Rubem ainda está feliz também, você entende? A minha casa do mundo, a gente fica contente mesmo a século. Está feliz, já está na CVMA, ainda tem ainda, nunca fui na cena, alguém que dizia, mas estava com a música que você está branca, gosta de ouvir que você está branca. Mas é o Rubem, entende? Outra geração que ele vai no CVMA, então não esquece do Sefino, aproveita tudo, não vota no Rubem, que está ele só, é só ele que o Sefino não se acosta. Bem, eu que é Rubem, ou não? As gaias ali sempre perguntaram, eu apoiai alguém na câmera, mas você está fazendo vídeo ali, não sei, mas nem, perguntaram com as caras. E é da toca, Bob. Mas que é da toca? É mesmo que é da toca? É mesmo que é da toca? Chamei, como? E? E a mano, onde que não está? Não, não se alimei, eu não vou, não acho. Você é feliz? Você é feliz? Você é feliz? Você está imaginando? Já, você é feliz? Já, você é feliz? Já, você é feliz? Já espera, mas tudo está do direito, ainda conta com a participação de todo o pessoal, para dar um apoio para você. E, 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 para nós, o Sefino, normalmente para aqueles que não falavam, já entende? Também fica três, quer dizer? Já, também fica três. E, foi, que ele ia para essa eleição, seis pessoas, depois, o público até vota, depois, também fica três, e estava para, para critério de jurado, se não. Não, não, não. Não está ganhando, não. Claro. O que vai é no teu propósito. Não, não. Já. Então, que eu goste de oportunidade de povo, amigos, famílias, pessoas de zona geral, tem uma eliminação para o povo, mesmo que a sua consta passa, quando o seu povo vota, e olha, depois você fica na mão de juro. Certo. Mas, então, não esqueci. Não é mais, a mulher de menino está tocando, ou alguma coisa, como a pasta está tocando, deixa eu botar também, ou pode? Não, é que, dez meninos não gostam de música, eu senti, dez, não teve contato com música, dez meninos, mas, depois, acabam para entrar na igreja, participam no grupo de louvor, prendem instrumentos, depois, acabam para a faça de igreja, e, bem, aplicam naquela carreira, que é incrível, seguindo ali. Ok. E me parece que você toca... Não, não, não. E... a família geral, está curta aí, é incrível, mas, de repente, não tinha que deixar o espaço, assim. Essa é uma boa coisa, que, de repente, não tinha que deixar o espaço, não tinha que deixar o espaço, assim. E a família, as famílias, amigos, quando queremos sair, se encargar assim, eles entram na boca, eles faziam que as chocotas, A técnica foi de forma agressiva, você entende? Sempre tem as patadas, suaves, meio que desacredita, como é. E logo, tem intimidade com alguém, tipo, que você acha uma catada, você entende? É um problema que o ser humano tem. Você coloca valor naquele que está longe, e aquele que está junto com o bom, você coloca despreza, mais ou menos assim. É um problema que o ser humano tem. É isso. E como disse na boca também? Acho que está com 10 escuturas ali, não é? Mas o que foi nada... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi isso? Acho que terão mais braços, não é? E feedback de família, pessoas, muito pensadas, será o seu feedback? É, que os amigos, todos estarão parabéns, está chegando a mim, está falando por conta que o seu suporte, eu entendi. Que ele é muito gratificante. as pessoas estão começando a acreditar, as pessoas estão começando a acreditar, as pessoas estão meio que bobo, estão sendo reconhecidos, entende? Às vezes, as minhas até levavam tão a sério, assim, eu falo, brother, eu vou sacar, eu estou cantando a ficha. Mas o CVMA já pré-selecionado, entende? O CVMA é um concurso, é um tipo, é um reconhecimento, é um reconhecimento de boa arte, você entende? E acho que é aquele que são mais alto nível ali na Cabo Verde. E nesse momento, tem tcheu artista, tem tcheu artista. Tem tcheu, tem tcheu. E logo foi silenciado. Tem silenciado, é aquele sache. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Já é uma vitória, mas tem certeza naquela outra fase, certeza, para pessoas, para aquele feedback, Deus te ajude. Eu quero morrer já. Tem alguma dificuldade, em termos de gravação de música, gravação de clipe? Ah, velho. Teve sim. Teve, tipo... Vou botar de para, logo, vou estudar, vou gastar trabalho, o Magdafogo, um jovem, você entende? Vou botar aí, vou perguntar para o produtor, expresso, logo, essa era um expresso, que eu fico meio na dúvida, se você pôr banho ou pôr banho. Fica chato. Acho que é dificuldade, todos os jovens artistas, acho que, se eu começo. Deixar um pouquinho de música lá. Boe, que preta. Fica chato. Acho que é dificuldade de todos os jovens artistas, acho que é o começo. Sim, foi meio dificuldade, tudo aqui em que tá... Ya, para o modo de gosto, ele botou hoje um artista, Magdafogo, um artista, em que ele se apresenta a qualidade, de que é o top, no mercado mesmo, se entende? Que é a qualidade, de que é o mais alto. É que é só trabalho, é só, se entende? É que é só trabalho, é só e tem um label por detrás. E, como é que você... É aquela equipa, em que é constituída por manager e outros constituintes. Responsável por agência dos shows, para preparar as coisas, e por produções, é responsável por ele. E a mãe, olha, a pandemia, afeta-nos tudo. Então, que me deu alguma parte, afetou alguma parte de... alguns planos que tem como música. Ah, vê, geral, total. afetou o show? Eu, total. Onde que você vai fazer o que mais te viu, é caro de mim? Eu vou fonte de rendimento. É show, é show para mal. Logo, música bate, porque teve como... te aproveito de que ela, entende? E aquela música, ele vai bater logo, para a pandemia bater logo? É, música bater, pandemia bater, eu relaxo, ainda que eu gosto. Mas acredita que o nome é solitar, mas... ainda espera, ainda espera, ainda espera, mas até abre portas. É verdade. Então vamos botar lá no trecho daquela música, as caras vivendo, que foi a preta ali, para as pessoas que gostam. É, é. Onde? Já pôde um pouco de puta dentro, né? Ainda espera, mas esqueçam uma outra, senão ia até ficar complicado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. tchau, tchau. Vossos coraçãos são doloridos com cremaço E escrevi tudo o que é sonho Talvez eu te guardaria com tais Será que existe alguém que entampa E todo o valor tem E a outra Eu vou um gajo, eu vou um momento Vem, nossa, que bom Eu não entendo que eu toque Ele nos fala de um pouco de se afirmar Se afirmar normalmente E toda a arte escopera está com essa patica E o bom do Chico Mesmo que na Priscila soma o Chico O sonho maior que você vê me há? Bom, o sonho maior que você vê me há É da continuidade A minha carreira musical e o Chico mais longe Ser um artista de renome no mercado E também conclui os estudos E trabalho na minha área também E para falar no estudo? E na que há esse estudo? Ah, mas nesse momento Eu transito para o quarto ano de engenharia eletrotécnica Ok Ok Não, mas nem pessoas gostam da música, tá? Você divide música, se estuda, tem talento Você canta samba e se enfoca Não canta Agora você pensa daquela forma? Não, você pode Um na Cabo Verde Às vezes a fazer para amor, você entende? Mas sempre também não pode aproveitar aquela área ali É claro que você está ganhando, você entende? Bukatá compara-lo com artistas de fora Até porque médicos de ali também Bukatá compara-lo com médicos de fora De fora É uma diferença de rendimento diferente, você entende? Super diferente, assim Mas gosta de ter trabalho e ter música também em paralelo Coisa quinta, duas coisas quinta Exatamente Dois santa é essencial também E sabendo na Cabo Verde do Asma Tini Seu artista mesmo Banha Passou Seu bom Não só palco, mas como dia com tudo Tem algum artista que você gostava de dividir para palco? E não só E faz um dueto mesmo? Dividir palco Tem um artista aqui, dez meninos E Não ouve ser álbum assim, você entende? Foi Tchou Especial Aqueles álbuns Tu ouvimos as dez primeiras músicas de filme Então Não servem injusto de que eu gostava de ir para morrer Eu fazia parte da minha adolescência Que é Bachatro, você entende? Bachatro Meu fã de Bachatro Sempre a gente fala Gosto de muita fala Nós somos mais bródi Eu gostaria de dividir palco com o Lundia Lune Johnson também Lune Johnson é um silente artista Silente artista E tem um gosto Para falar de palco Algum palco que você gostava de atuar E sim Que situação de pandemia normaliza? Que é o maior palco, entende? Que logo Você mostra uma bucareira em ascensão Mas já não valoriza Valorizar legal Se em cima brasileiros também E assim Tem rapaz na realidade que canta música Daquele daquele Que na verdade é que é Tem rapaz na Zulgui também que canta Moacler Mais que o meu engeleta A bonhas casas Eu te vi que é de muita canta Ou em cima rapaz Não, eu considero ele ser um pessoa romântico Mas nem tudo música é referência à minha história, entende? Então Bom, música é uma criação, entende? Tem a ver com a criatividade também Depois ele expressa o sentimento mal Depois ele cria também uma história, entende? Ok Agora Eu canto música romântica Depois eu tento pintar um papel No meu romântico Na vida social Que ele chama de sol Que ele tem palavras de hipocrisia Mas você faz uma música romântica Não é tanto bom que é romântica Não é? 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 E depois de que música Amor Bendite? Não é? Não é? Não é? Não é? É o Game John O Game John O Game John O que ele é fato baseado na... É o Game John aí para ele namorado em casa Não é? 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 A partir de lá Não é? É isso É isso A partir de lá Não é? Então, o que ele fala Por fim Por fim Por fim Por fim E é isso. Então você diz que não é? É isso.